Bom dia, meu nome é Albert D'Azim para o Nascimento, venho representando o CTG Dona Felipe de Nadal de Passo Fundo e aproveitando a oportunidade da primeira vez aqui no Enarte, quero mandar um abraço para minha esposa, meu filho e minha filha e dizer que vou representar a minha música, que de minha autoria, com arranjo meu, chama-me de nome Los Recuerdos . 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 Tchau. 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 Tchau.